Quero convidar o ministro, deputado Patruzio Ananias, para presidir essa sessão. Bom dia a todos, cumprimento aos colegas da mesa, agradecendo também a comissão pelo convite. Falo aqui em nome também da Comissão Pastoral da Terra de Rondônia. E gostaria de iniciar essa breve fala só rememorando alguns dados que aqui de hoje já foram enunciados. Conforme o relatório da Comissão Pastoral da Terra Nacional, no ano 2015 foram 20 assassinatos no estado de Rondônia. Foram 30 tentativas de homicídio e dos 529 conflitos de terra registrados no caderno de conflitos, 83 são do estado de Rondônia. Há essa realidade que até uma boa parte da imprensa relaciona ou nomeia como verdadeira realidade, como um verdadeiro barril de pólvora. A gente se pergunta o que é que leva, o porquê que se intensificou ou porquê que se reintensifica essa questão. E a resposta já foram dada por muitos que me precederam aqui. Infelizmente, esse projeto que envolve a apropriação dos bens da natureza, da mineração, da madeira, do avanço da monocultura e de todos os impactos que o agronegócio tem, inevitavelmente e inconfundivelmente, estão associados ao aumento da violência, principalmente na Amazônia Legal. E aí, mediante tudo isso, nós nos perguntamos, para não ser redundante, o que que ampara, o que que dá legitimidade a essa situação? Curiosamente, eu obtive, enquanto a gente está aqui nessa audiência, está acontecendo uma outra audiência no estado de Rondônia, onde se está debatendo o cumprimento de ordens de reintegração de posse. Nós temos, nesse exato momento, pelo menos três situações sendo discutidas em âmbito também de uma outra audiência, numa outra comissão. Que são os casos, já aqui anunciados, do Bom Futuro em Seringueiras, que é o caso do cumprimento da reintegração no acampamento do MAB, em Porto Velho, e é o caso também do cumprimento de uma reintegração de uma terra da Associação Canarinho, na Zona Sul, do estado de Rondônia, no município de Vilhena. E uma das coisas que nós podemos dizer que é incomum dessas situações, do aumento da violência, trata-se do fato de que, desde a criação do programa Terra Legal e do intuito de regularização de terras públicas no estado de Rondônia, a gana apropriativa, a vontade de tornar particular a terra pública, tem feito aumentar cada vez mais esses conflitos. Essas situações que eu aqui numerei, em grande parte, elas têm em comum que se tratam de terras públicas, e pasmem. Terras públicas, onde, às vezes, o programa Terra Legal já, inclusive, concluiu a apreciação das clausas resolutivas, já tomou uma decisão de reverter esses imóveis à União, e, mesmo assim, essas terras, a violência nessas áreas, elas se intensificam. Então, voltando à questão, o que é que leva a isso? Tem sido claro na análise, no diagnóstico, na apreciação feita pela Comissão Pastoral da Terra em Rondônia, que trata-se de um fato generalizado na Amazônia Legal. E por quê? Porque também, e aqui eu acho que cai por terra um mito, como já foi até enunciado aqui pelos nossos colegas do Estadão, esse mito de que a gente sempre pensava de que onde o Estado não estaria presente, a criminalidade se faria presente. ou, então, as situações de poucas políticas ou de algumas irregularidades se fazia presente. E eu, cada vez mais, vejo que não se trata bem disso. Parece-me que, nesses casos, é que o Estado se faz mais presente, intencionalmente planejado. Olha, nós temos situações no Estado de Rondônia em que a polícia militar do Estado de Rondônia se antecipa ao oficial de justiça antes que uma ordem de reintegração seja expedida por algum magistrado, a polícia já aparece, já comparece. Ou seja, há um liame, há um vínculo estrito entre esses interesses e os interesses do próprio Estado. E eu aqui nem comecei minha fala falando, por exemplo, que a gente tem visto reintensificar no Estado de Rondônia aquilo que a gente já julgava ter desaparecido. Porque, a última vez que nós vimos milícias paramilitares, a pistolagem encomendada, cumprindo em nome do Estado ou com as bênçãos do Estado, ordens de reintegração, a gente tinha visto isso acontecer no caso do massacre de Corumbiara em 1995. Esse ano, 2016, grupos de pistoleiros já fizeram despejo no acampamento Hugo Chávez do MST. Acampamento que estava localizado às margens da estrada, que nem à frente de uma determinada propriedade estava. Tomaram a decisão, fizeram por conta própria. E aí, uma das questões que nós queremos tornar evidente aqui é essa ausência, eu digo ausência planejada do Estado, porque os inquéritos, nesse caso, não são céleres. O caso da Nissinha, do MAB, o caso de dois, do Juan e do Alisson, da Fazenda Tucumã, de Cujubim, que já foram aqui enunciados, que estão à espera do exame pericial para que possam ser sepultados. E, pasmem, um dos fazendeiros que foi tido como suspeito, indiciado como suspeito por um duplo homicídio e que estava foragido, conseguiu um habeas corpus preventivo do Tribunal de Justiça de Rondônia, um salvo conduto, sendo que, ao mesmo tempo, 13 trabalhadores e trabalhadoras rurais, sequer tentaram, conseguiram, que estão com recurso no STJ, conseguiram essa medida, ou conseguiram esse remédio constitucional previsto. Ou seja, há, e aqui é preciso que seja dito, essa intensidade da violência no Estado de Rondônia, principalmente crescente nos últimos tempos, ela reflete não só o avanço do agronegócio em abocanhar terras públicas, mas ela também evidencia essa íntima, essa umbilical aliança entre setores do Estado, setores do Poder Judiciário, setores das polícias, que buscam resguardar esses interesses. Mediante isso, é necessário, por exemplo, que a gente diga que há uma verdadeira exorbitância na produção de liminares de reintegração de posse, onde magistrados, às vezes monocraticamente, às vezes colegiadamente, sem a mínima discussão entre posse e propriedade, sem a mínima discussão entre o que é público e o que é privado, a revelia de qualquer instituto, mesmo civil, mesmo da legalidade do Estado de Direito que defende, produzem a enxurrada, liminares de despejo, inaudita, altera a paz, sem ouvir nada e sem consultar ninguém, essas ordens de reintegração de despejo em terras públicas, muitas delas, onde já o imóvel já foi, inclusive, retomado e revertido à União. Então, a chancela judicial protetiva desses interesses, sem dúvida alguma, é um grande trunfo desses fazendeiros grileiros, desses especuladores imobiliários, no abocanhamento ilícito de terras públicas no Estado de Rondônia, que hoje são mais de 9 milhões de hectares, que precisam ser reavidos e precisam ser redestinados a quem exerce a ocupação de fato de direito. Outro recorte que gostaria de fazer nesse instante, nesse momento, é esse alinhamento entre justiça e polícia como uma verdadeira estrutura de Estado, uma composição para criminalizar de forma generalizada os movimentos sociais no Estado de Rondônia. E o pior, vendem essa imagem de que os movimentos sociais praticam atitudes, violam criminais ilícitas, violam o Estado de Direito, enfim. Aos movimentos, a única resposta possível a essa questão é lembrar aquilo que um antigo presidente da República tratava, dizendo que questão social é questão de polícia. E, por fim, para terminar, já que o tempo se vai, é dizer que é preciso, e aqui eu falo isso para tornar evidente público, de que nós precisaríamos fazer um esforço coletivo, deputado Patrus e todos os companheiros aqui da comissão, no sentido de fazer um verdadeiro exercício de tentar quebrar esse alinhamento criminoso, muitas vezes, e dar celeridade, doutor Gersino, a esses órgãos públicos, para que eles possam, primeiro, tornar rápida essa questão da regularização da terra pública, mas também de que a gente possa abrir um canal de conversa com o Poder Judiciário local, de que, nas mãos do Judiciário, é possível resolver esse problema, não legitimando a grilagem, mas usando da própria legislação para regularizar e redestinar essas terras públicas, que é a grande realidade do Estado de Rondônia, para o benefício das famílias, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e todos os camponeses do Estado. Nós agradecemos a contribuição do nosso companheiro Afonso Maria das Chagas, representante da Comissão Pastoral da Terra do Estado de Rondônia,